E aí, minha gente? Tô aqui. Jantando, né? Nesse horário. A gente acabou de chegar. A gente passou o dia corrido hoje. Mas, aguentem que o cachorrão tá voltando, tá? Tô voltando pra vocês. Não aguentava mais ficar longe. Tava descansando, gente. A outra tá rindo aqui de mim, porque eu falei que tô ali no dia as corridas e descansando. Tava na correria, porém... Nunca vi isso da minha vida. Porém, eu estava mais repousando. Mesmo correndo, eu já tava mais descansando do que travando. Entendeu, gente? Aí, a minha mãe tava pedindo descanso e tudo mais. Mas eu tô voltando mais inspirado. Pra poder gravar pra vocês. Também chegou o sofazinho, né? É... Mais coisas... A gente mexeu em mais coisas aqui na casa. E vou mostrar pra vocês também, tá?